Olá, professoras e professores! Hoje, nós vamos conversar sobre o livro Criança, Meu Amor, da autora Cecília Meirelles. Contextualizando a obra e o autor. O livro Criança, Meu Amor é uma coletânea de 38 textos, a maioria em prosa, dirigido sobretudo às crianças. Nesta obra, publicada pela primeira vez em 1924, Cecília Meirelles proporciona aos leitores a alquimia do imaginário, do humor e da fantasia. De forma singela, em doses precisas, a autora revaloriza a noção de brinquedo, discorre sobre bondade, respeito e amor ao trabalho, à natureza e ao próximo. Por ter sido professora, Cecília emprega com sabedoria sua sensibilidade pedagógica, a ponto de permitir que sua obra seja sempre atual independentemente da época. Por essa razão, Criança, Meu Amor, vem encantando várias gerações de leitores. Cecília Meirelles, conhecida como uma das maiores poetas do país, nasceu em 1901 no Rio de Janeiro e faleceu em 1964. Foi a primeira voz feminina de grande expressão na literatura brasileira, com mais de 50 obras publicadas. Formou-se no curso normal do Instituto de Educação do Rio de Janeiro e, em 1917, com apenas 16 anos, passa a lecionar no magistério primário. Em 1935, torna-se professora universitária. Além disso, viaja o mundo lecionando, participando de palestras e conferências sobre educação e literatura. Seu primeiro livro de poemas, Espectros, é publicado em 1919. A reflexão filosófica e existencial, o lirismo, a musicalidade e a presença da natureza são marcas predominantes na sua vasta obra literária. Motivações ao estudante para a leitura O livro Criança, Meu Amor, exige do leitor um mergulho na singeleza das palavras a partir do contexto em que elas se encontram. Além disso, como se trata de uma linguagem verbal artística, é preciso também mergulhar nas imagens verbais criadas pela autora, na melodia e no ritmo em que as palavras dançam diante dos olhos do leitor. A obra ocupa lugar na literatura infantil brasileira pela maneira simples e delicada com que a autora trata a linguagem e o universo infantil. Convida as crianças a se aproximarem da prosa e da poesia, das palavras carregadas de novos significados, colocados em jogos verbais e em combinações sonoras. A leitura do livro é uma oportunidade de colocar a criança em contato com a linguagem poética, de qualidade literária, e levá-la a explorar o universo infantil a partir das palavras, de suas combinações, do ritmo, da musicalidade das palavras, vivenciando temas do seu próprio universo, como a inocência, a descoberta, a sensibilidade e a imaginação. Justificativa O livro é adequado para alunos do primeiro, segundo e terceiro anos do ensino fundamental, com o tema Mundo Natural e Social, e pertence ao gênero conto. A obra permite a você, professor, além de trabalhar a linguagem poética de Cecília, promover com seus alunos encontros com o universo deles, suas preocupações, seus sonhos, suas buscas e, muitas vezes, um entendimento do mundo que os cerca. Dessa forma, são contempladas no trabalho habilidades importantes para a etapa inicial do ensino fundamental, como ler e compreender, em colaboração com colegas e com a ajuda do professor, e mais tarde, de maneira autônoma, textos narrativos de maior porte, como contos populares, de fadas, acumulativos, de assombração e crônicas. Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos, e ainda, recontar oralmente, com e sem o apoio de imagens, textos literários lidos pelo professor. Contempla-se, assim, o envolvimento em práticas de leitura literária, que possibilitem o desenvolvimento do senso estético para a fruição e a valorização da literatura. O aluno certamente será atraído pela curiosidade em descobrir seu próprio universo e, a partir daí, levantar questões de autoconhecimento, de conhecimento do outro, do mundo e de interação com seu próprio universo e o mundo que os cerca. Orientações de atividade. Vamos trabalhar antes da leitura? Para o professor. Nestas atividades, a ideia é aproximar o aluno da leitura do livro, ativar seu conhecimento prévio e usar uma linguagem não verbal. Para o aluno. No livro Criança, Meu Amor, a autora Cecília Meirelles criou textos especialmente para as crianças. Por isso, essa obra há muito tempo vem encantando várias gerações de leitores. Você, agora, vai conhecer um dos textos com a intenção de prestar atenção no diálogo das meninas. No meu jardim, há lírios, rosas, margaridas e violetas, dizia Célia. No meu, dizia Ruth, há principalmente cravos. Que bom! Na primavera, não é? Perguntou Marília. Podem fazer-se grandes ramos para jarras de mamãe. E o papai, então, que gosta tanto de flores, disse Ruth. E como, enquanto as três meninas conversavam, Noêmia pensasse docemente perto delas, sem dizer nada, perguntaram-lhe o que havia no seu jardim. Ela disse que o seu jardim tivera muitos cravos, lírios, rosas e margaridas também. Era um jardim tão bonito que fazia parar as criaturas que passavam por ele. A. Desenhe os jardins das meninas e de Noêmia. B. Se você tivesse um jardim, o que gostaria de plantar? Escreva o nome das plantas e das flores. Vamos trabalhar durante a leitura para o professor. Aqui, as atividades objetivam resgatar a leitura do livro e proporcionar a produção escrita para o aluno. A. Faça a leitura compartilhada do livro com a intenção de conhecer os assuntos escolhidos pela autora. Escreva os assuntos. B. Cecília Meirelles criou no livro 5 mandamentos. Converse com seu professor sobre o que significa mandamento e sobre os mandamentos criados pela autora. C. Leia o trecho do texto. Desejo. I. Dê um nome para o menino. Amplie a descrição de roupa de espumas. Amplie a descrição do palácio. Vamos trabalhar após a leitura para o professor. O objetivo dessa atividade, professor, é ampliar o repertório cultural do aluno. Para o aluno. A. Cecília Meirelles criou no livro 5 mandamentos. Crie com os seus colegas mais 5 mandamentos. B. Crie um diálogo entre um menino, uma menina triste, uma menina e um menino alegre. C. Escolha uma pessoa de que você goste muito. Escreva-lhe uma carta. Deixe claro o motivo da carta. Como trabalhar a obra em outras disciplinas. História. Pesquise com a ajuda de seu professor ou de familiares para conhecer como eram as escolas na época em que o livro foi publicado pela primeira vez. Os temas principais da obra são valores, natureza, animais, crianças, comportamento. Música 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 Música